Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera? Boa noite pra vocês. Vou tá mostrando pra vocês aqui, mano, muitos itens grátis. São basicamente 8 itens grátis, beleza? A primeira aqui é essa face aqui, Scary Spirit, beleza? E aqui, ó, Angry, que é basicamente uma facezinha com raiva. Essa daqui também, beleza? São tudo com um olhozinho vermelho, essa daqui é bonitinha, mano, essa daqui eu gostei. Lembrando que são tudo faces animadas. Tem a sede aqui, mano, essa daqui é meio que sorrindo e essa daqui, beleza? Vou tá deixando o link tudo na descrição. O chocé tá pegando aqui também, né, mano? Antes que eu esqueça. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreve, galera. Tamo quase chegando aos 170 mil inscritos. Tamo muito perto. Fiquem todos com Deus. Link de tudo. Vou tá deixando a descrição pra vocês terem pegando e pra tá sendo mais fácil. E tchau!